A gente está de volta para falar do tempo. Áreas de instabilidade atingiram a região de Araçatuba ontem à noite. Tempestades caíram em diversas cidades e chegou a chover granizo. Em Penápolis, as pedras de gelo que caíram durante o temporal eram do tamanho de uma bolinha de gude. Esse telespectador tirou fotos. Ele, inclusive, chegou a encher um copo com granizo. De acordo com os bombeiros da cidade, apesar da chuva forte, nenhuma ocorrência de queda de árvore foi registrada. Em Pereira Barreto, a chuva veio acompanhada com um forte vento. Essas imagens, feitas pelo Wilson da Silva, mostram a força do temporal bem no centro da cidade. Segundo os bombeiros, uma árvore caiu durante a tempestade, mas ninguém ficou perido.